Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Pessoal, Ford Ka, o novo Ford Ka com motor 1.0 3 cilindros Hora pega e hora não pega De vez em quando, quando desliga o carro, vai ligar, o carro dá partida, dá solo, normal e não pega Tá bom? Que pode ser isso Pessoal, eu vou fazer o seguinte Como vários itens, vários componentes do sistema de injeção e ignição podem fazer o mesmo sintoma Eu vou dizer quais são eles que fazem o mesmo sintoma E em seguida eu vou revelar pra vocês qual foi o problema desse carro, tá bom? Porque não dá simplesmente a dizer assim, o problema foi isso Porque o que foi o problema aqui no meu caso pode não ser o seu, tá bom? Então assim é muito perigoso dizer, foi isso aqui, o seu também vai ser Então a gente não trabalha, não fala dessa forma, não trabalha porque a gente sabe Que poderia ter sido outras coisas também, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa Pessoal, sensor de rotação faz o carro da partida e não pegar Hora pega e hora não pega, tá bom? Então o sensor de rotação, ele tem muito disso De você chegar nos cantos, chega com o carro, tá dirigindo normalmente O carro não perde potência, o carro não fica dando cabeçadinha O carro tá normal Quando você desliga, com pouco tempo vai ligar pra sair com o carro O carro não dá solo, simplesmente não pega mais, dá o solo normal O solo ligeiro, mas não funciona, tá bom? Então ele não manda o sinal corretamente pra central, pra unidade de comando eletrônica Consequentemente a unidade de comando eletrônica Não manda o chaveamento pras bobinas de guinissão Que são três desse carro aqui, nesse caso Tá aqui, ó, as três bobinas, eu até soltei aqui E as bobinas não funcionam, não mandam a central pra vela Consequentemente o carro não vai entrar em funcionamento, tá bom? E uma das peculiaridades desse sensor de rotação É que muitas das vezes ele engana o scanner Muitas das vezes a gente acha que Ah, o scanner vai resolver, eu vou ver, eu vou botar, já vou ver o problema E muitas das vezes o sensor de rotação, ele engana Ele tem essa característica de enganar o scanner Tá, como é que ele faz, como é que ele engana o scanner? Com um mau funcionamento Tá, quando ele não está com fio partido Nem fio com, é, em curto, encostado no outro Porque o scanner só consegue detectar Quando um sensor está com problema Assim, na maioria das vezes ele só gera um código de falha No sistema de injeção A luz de injeção só acende Quando, é, em caso de curto circuito Ou circuito aberto Ou seja, quando o fio está partido O circuito está aberto Ou quando o fio está encostando no outro Né, está com o circuito fechado Está em curto circuito Então, gera-se um código de falha Né, a própria unidade de comando eletrônica A UCE gera um código de falha É, onde você vai conseguir ver com o scanner Tá Então, assim É, muitas das vezes engana o scanner Você teria que ter aí um osciloscópio Você teria que ter Né, ou testar com o multímetro Ver a referência, se está batendo Ou ter um sensor para teste, enfim É bem, é bem complicado Se você não tem equipamento Para trabalhar Para poder detectar um problema De sensor de rotação Mas o fato é que o sensor de rotação Faz isso, tá bom Outra coisa que faz o carro É, dá só ele não pegar O próprio módulo de injeção eletrônica Ele pode Estar com algum problema Desculpa pessoal Com algum problema interno E Pode Ora funcionar E ora não funcionar Ele pode fazer isso Tá bom Ele pode Está fazendo isso O próprio Chicote elétrico Da unidade de comando Se ele tiver Oxidado Com alguma umidade Alguma coisa Um mau contato Ele pode as vezes pegar Né, e aí Durante o funcionamento O fio como está com mau contato Vai aquecendo ali Aquecendo, aquecendo, aquecendo Daqui a pouco ele isola Né, por causa da Da alta temperatura, do calor O mau contato ali Ele vai, isola Né, e aí Você desliga o carro Quando vai ligar o carro Não pega mais Tá bom Então pode ser isso aí também Outra coisa que faz Bomba de combustível Gente, faz muito Já peguei vários casos De bomba de combustível Não nesse modelo de carro Mas em outros modelos de carro Onde a bomba de combustível Ela estava isolando Dentro das escovas É, curtas Então tinha hora que pegava E tinha hora que o carro não pegava Às vezes dá até uma pancada No flange do tanque ali Uma pancada ali com a mão Tipo um soco na tampa do tanque E aí a bomba voltava a funcionar Tá bom Então essas bombas de combustível Elas tem umas escovinhas Semelhantes à escova de motor De partida Então se ela tiver já Final de vida útil Né, desgastada Ela pode fazer isso também Tá bom O próprio Chicote elétrico Da bomba de combustível também Aquele chicote que pega Ali em cima Do flange do tanque Se ele tiver com mau contato também Com umidade Com oxidação Enferrujado Ele pode também Hora pegar E hora não pegar Já peguei casos desse tipo também Entendeu? Então mau contato ali Oxidação Ele vai aquecendo Até isolar E o carro não pega mais Só pega quando Quando o contato lá Esfria Quando ele esfria Volta a funcionar Quando ele aquece Né, é Desliga o carro Você vai ligar O carro não pega mais Né, 20 minutos depois 30 minutos depois Você vai ligar o carro O carro não pega mais Então bomba de combustível Também pode fazer isso Ok É, relays e fusíveis Oxidados Né Aqui tem uma caixinha de fusíveis De uma central de relays e fusíveis Né, também Então Relay É Com pino oxidado Pegou uma umidade Alguma coisa ali Uma oxidação O relays da bomba de combustível Ele pode isolar Fusível também pode isolar Esse carro aqui Ele tem Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Ele tem Ali na coluna Ali da porta Do lado do passageiro É Entre a coluna da porta E o porta-luvas Ele tem ali Um chicote elétrico Que ele tem uns conectores Tipo assim Um conector como esse Né Uma tomada Que liga macho e fêmea Então esse tipo de tomada Macho e fêmea Se pegar oxidação Ferrugem Umidade Sujeira É Pode Também a gente tá isolando E fazer o carro Dar solo e não pegar De vez em quando Hora pega Hora não pega Beleza Pessoal Gente Como vocês podem perceber Eu já falei tantas coisas Já relacionei tantas coisas Né Aqui que pode fazer O carro Hora pegar Hora não pegar Daí A importância De você sempre levar Seu carro Pra um profissional Qualificado Um profissional Que tenha experiência Uma oficina Que você confie Né Um profissional Que tenha treinamento Pra poder Fazer todos os devidos Testes E chegar no problema Ele vai fazendo os testes E vai eliminando Cada possível problema Até chegar no problema Real Do carro Então por isso Que eu sempre aconselho Levar pra profissionais Qualificados Né Não tente em casa Baseado nas minhas dicas Consertar Porque as vezes Você pode até botar Um problema maior Botar um defeito maior Então procure sempre Um profissional Qualificado De confiança Pra resolver O problema Do seu carro Tá bom E agora eu vou revelar Pra vocês Vou mostrar pra vocês O que foi Que aconteceu Com esse carro Que Estava dando dor de cabeça No dono Estava tirando o sossego Do proprietário Todas as vezes Que ele chegava Num canto Desligava o carro O carro não pegava mais Né Veio duas vezes Pra minha oficina Aqui de reboque É A primeira vez Que veio O carro Chegou aqui Não deu problema Quando desceu do reboque Que eu fui testar O carro funcionou E aí eu testei tudo No carro Deu tudo normal Não tive como Identificar o problema Na segunda vez Que veio O carro não pegou mais E aí foi mais fácil Fiz os devidos testes Fui por caráter De eliminação Fazendo os testes E aí descobri o problema Que agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui dentro do carro Pronto é só aqui ó Seguinte Ó O conector Que eu tava falando É esse aqui ó Se esse conector Aqui tiver É Com oxidação Umidade E tal O carro pode não pegar Tá bom Mas o problema Mas o problema Foi isso aqui ó Olha o que que fizeram Com esse carro 2017 Tá Esse carro Ele tinha um bloqueador Aquele bloqueador De partida Antifurto E aí Antes de venderem o carro Pra esse O atual proprietário Que foi o que trouxe O carro pra mim Tiraram o bloqueador Tá No que tiraram o bloqueador Botaram Dois fiozinhos Dois pedacinhos Dois jump Aqui Ao invés de pegar Um pedaço de fio só E emendar daqui pra cá Porque esse fio aqui Ficou curto Nesse fio aqui Lilás com verde É esse mesmo fio aqui Que é o fio linha Da bomba de combustível Que vai lá pra trás Então ao invés Se ficou curto Ao invés de botar Apenas um fio Da mesma bitola Não precisava ser Necessariamente Da mesma cor Porque é difícil de encontrar Você não vai encontrar Então Mas pelo menos Com a mesma bitola Porque aqui passa Uma corrente Uma amperagem Um pouco alta Né Que é pra funcionar A bomba de combustível Então botaria Um fio da mesma bitola E faria uma solda Tá Colocaria uns macarrãozinhos térmicos Tudo organizadinho Tudo bonitinho Mas o que foi Que o profissional lá fez Emendou aqui O fio não deu Botou Emendou outro Fez três emendas Aqui com a mão Não soldou Tá Ficou a emenda folgada Botou a fita isolante Por cima Essas fitas isolantes Aqui pra eu tirar Elas estavam tudo coladas De tanto esquentar Esse fio esquentar Chega tá duro O fio de tanto esquentar Tá Então Quando esfriava O carro pegava Quando chegava nos cantos Que desligava o carro O fio já tava quente Em ponto de pegar fogo Quando ia ligar O carro não pegava mais Tá bom A prova Tá vendo Mais coisa Mais fios aqui Que emendaram Tá vendo Era um bloqueador É um bloqueador que tava instalado Então vou ter que organizar Toda essa instalação 30 mil 30 mil Se você gostou Se você gostou Se eu conseguir Te ajudar De alguma forma Deixa seu like Se você é novo No nosso canal Se inscreve No nosso canal Ativa as notificações Compartilha Nosso vídeo Beleza pessoal E é isso aí Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas